E aí pessoal, tudo bem com vocês? A Alice aqui, vou falar sobre o filme para todos os garotos que já amei da Netflix que chegou agora no mês de agosto, mas antes você precisa se inscrever nesse canal, gente pra você ver mais conteúdos falando sobre filmes, séries e whatevs, entendeu? E dá um tapo aí no like, tá? Dá essa moralzinha aí pra gente, por favor. Para todos os garotos que já amei, é um filme baseado no livro do mesmo nome da Jenny Han e que é um romance adolescente, a protagonista se chama Laura Jean, né, uma mocinha bem segura aquela coisa que a gente sempre vê em filmes adolescentes, né, que tá aí no colégio e ela se vê como alguém bem visível e tal, e ela passou por um problema de família, a mãe dela faleceu na verdade, quando ela era muito nova, e ela ainda meio que vive esse trauma de ter perdido a mãe muito cedo e tudo. E, o que que acontece? Essa moça, por ela ser bastante insegura, ela não consegue ainda lidar muito bem com os seus amores. Então, ela gostou de cinco meninos e ela não conseguiu dizer pra eles o que ela sentia. Então, ela fazia uma carta onde ela falava tudo o que ela sentia e tudo o que, enfim, os sentimentos dela falavam, entendeu? E ela guardava essas cartas e era uma coisa só pra ela. Ela mandou essas tais cartas, né, pros respectivos rapazes. E, gente, no outro dia a vida dela muda completamente. Um deles chega lá e fala, olha, nunca vai rolar entre a gente, eu tenho uma namorada e não sei o quê. Eu tenho uma namorada não, eu acabei de terminar com a namorada e bababá. E aí, acaba que começa toda a trama do filme. Só um pequeno detalhe. Essa mesma personagem, a Lara, ela tem, ela gosta muito de romances. Inclusive, eles detalham que são romances eróticos, né? Esses romances de livro e tal, tipo, 50 tons de cinza e tal. Fica aí no ar, né? Eu pensava que eles iam explorar mais essa parte dela gostar de ler esse tipo de livro, mas não explorou tanto assim. Eu até considero isso um erro deles. Mas é um filme tecnicamente bom, assim. Ele tem uma fotografia muito bonita. Dá pra perceber que eles pensaram na fotografia do filme. Tem um filtro, assim, azulado, assim, que dá um clima de... É um clima jovial mesmo pro filme, né? Moderno. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uns aspectos, assim, meio antigos, né? Assim, eles fazem referências a filmes dos anos 80 e tal. Coisa que tá muito na moda, né? Agora, todo filme tem que ter uma referência de clássicos aí dos anos 80. Mas, enfim, isso não é um defeito, né? Assim, eu acho que o posicionamento, né, dos atores, o mesmo cine é muito bem feito, né? Desse filme. A minha questão mesmo é com a escolha aí do roteiro. Porque, como eu falei, ela é uma personagem que é insegura, é uma mulher de 16 anos, então, normal, né? E ela vive muito esse lance dos romances. E eu achei que eles poderiam ter abordado um pouco mais essa parte das expectativas que várias meninas têm, que eu tive também, sobre o que é um relacionamento, o que é amor, né? O que é o ideal. Porque a gente vê nos filmes, vê nas séries, vê nos livros, que é tudo muito maravilhoso. A pessoa especial vai chegar e vai fazer coisas X e Y e vai ser extremamente romântico e tudo. E a gente sabe que a realidade não é essa, né? A gente sabe que a realidade é bem diferente. A gente lida com um monte de gente que não é legal. Ou a gente bota muita expectativa em certas coisas. E aquela outra pessoa nem é isso, né? A gente acha que, sei lá, vai ser um Edward Cullen da vida, né? Que são personagens aí que iludem muito o imaginário feminino, né? E acaba sendo meio nocivo. O filme tem muitos furos, assim. Por exemplo, tem um momento que tem uma situação de que ela passa, né? Que não tem uma resolução. É um lance aí com sex tape e tal, sobre quem é o responsável. E acaba que não mostra o real responsável por isso. E, tipo, por que que criaram toda essa situação se não vai ter nenhum desfecho, né? Então, algumas coisinhas em falta que me incomodaram. Também, eles demoram muito pra acontecer coisa simples na série. Não, na série, ó. No filme. Tipo, um personagem tem que conversar com o outro. Eventualmente, esse personagem com essa... A Lara vai ter que conversar com o garoto X. E eles atrasam isso pro filme durar mais tempo. E aí você fica... Ai, meu Deus. Eles tão atrasando demais. Ficam empurrando muito com a barriga os acontecimentos pro filme, pelo menos, durar uma hora e meia, né? Então, isso acaba ficando meio chato, assim. Pra se você perceber o quanto eles tão demorando pra uma coisa que é muito simples, né? Gente, o filme, ele é repleto de atores jovens, bem jovens, né? Tem a atriz que fez Pretty Little Liars. Pretty Little Liars, é. Tem um ator... Vou pescar aqui, gente. O John Colbert, que faz o pai da Lara. Que ele fez casamento grego. É um ótimo ator. A própria atriz que faz a Lara, que se chama Lana. Ela é uma coisa boa do filme. Ela, a protagonista, é de descendência asiática. Então, é algo que a gente não vê com muita frequência. Inclusive, o filme foi criticado bastante porque nenhum dos garotos que foram amores dela são de descendência asiática, enfim. E isso foi uma crítica do filme. E eu acho pertinente, né? Porque, enfim, tem que ter mais visibilidade mesmo. Não tem muitos atores em Hollywood que ganham destaque sendo descendentes de asiáticos. ou asiáticos mesmo. Para todos os garotos que já amei, é um clichêzão. Mas é um clichêzão ok. É um clichêzão que dá pra passar. Tá certo? E eu vou ficando por aqui. Se você assistiu esse filme, gente, comenta aqui embaixo. Diz o que você achou. Se você não assistiu o filme ainda, mas quer indicar pra gente alguma coisa da Netflix, também comenta aí embaixo. Tá certo? É isso aí. Beijão. Se inscreva no canal. Eu tô já me despedindo, mas eu tô esquecendo de mandar você se inscrever no canal. Dá um tapa aí no like. E é isso. E comenta aí embaixo, como eu já falei, por favor. E tchau. E eu nunca sei como terminar vídeos. Esse é um problema. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau. Tchau.